Foi difícil pra mim responder o que ouvi outro dia Há perguntas que quando criança eu mesmo fazia Ver meu filho de rosto tão sério, olhar inocente Perguntando por que as pessoas são tão diferentes Grito bem alto que não, sem saber se ele pode entender Que somos todos iguais, somos todos irmãos Mas, sei que infelizmente Já não existem irmãos como antigamente Mas, sei que infelizmente Já não existem irmãos como antigamente Pelo menos tentei lhe falar do amor que existia Com palavras que ouvi minha mãe repetir dia a dia Quem souber aceitar sua dor, a verdade conhece Cada Cristo carrega nos ombros a cruz que merece Mas, sei que infelizmente Já não existem simãos como antigamente Mas, sei que infelizmente Já não existem simãos como antigamente E assim vou tentando provar que o amor é importante Com lições que a vida nos mostra a todo instante Que um irmão é metade do corpo e da alma da gente Foi assim que aprendi e não vou ensinar diferente Pra que ele possa seguir O exemplo do corpo e do corpo e da alma da gente E no futuro gritar Somos todos irmãos que a vida nos mostra a toda instante Somos todos irmãos Mas, sei que infelizmente Já não existem irmãos como antigamente Mas, sei que infelizmente Já não existem irmãos como antigamente Mas, sei que infelizmente